Quinta-feira, eu, Jorlã e o Júlio estamos viajando, Malicuia, para o Rio de Janeiro. Temos a missão do Muscle Contest. Nós três, como líderes aqui do time de atletas da Max Titânio, vamos lá cuidar das nossas crianças. Não é, Jorlã? Jorlã, o capitão da casa, vai lá cuidar das crianças. O Júlio, o treinador, vai lá cuidar das crianças. Eu, como gerador de conteúdo, vou lá cuidar das crianças. Como estão os nossos atletas na questão de preparo físico para o Muscle Contest de 21 de novembro? Grande Júlio Balestrin. Hormônios à flor da pele, literalmente. Todo mundo de carbo zero ou quase zerado. Pessoal, alguns atrasados ainda pela pandemia, mas está todo mundo trabalhando duro para fazer o melhor nesse dia 21. E alguns estão bem promissores, Renato. Você está otimista em algumas categorias? Eu tenho algumas categorias que eu estou bem otimista. Uma delas é a Classic Physique, onde nós teremos a estreia do PJ, que vem apresentando uma evolução muito grande. E até o dia do campeonato, ele tem que, até o dia da pesagem, ele tem que pesar 93 quilos. Bateu 100 ontem? Bateu 98 de hoje. Bateu 8 já. Já bateu... Resolveu fazer a lição de casa. Onde é que sai o vídeo, Maurício? Dele? Amanhã. Então, o vídeo... Vai sair hoje, na verdade. Hoje? Sai hoje. Vai sair amanhã e esse vídeo também vai sair. Tá, não. Você vai lá, depois de terminar esse podcast, vai lá no canal da Max, e vocês vão entender por que esse sorriso sarcástico do Júlio. Vai lá para vocês verem o que aconteceu com a preparação do PJ. Ele tá muito bem, mas agora, né? Antes não. Na Classic, aí na Classic ainda tem o Dredd, que vai competir de novo. E ó, o Kleber também tá bem. E o Kleber, eu vou te falar, nas poses, ele tá muito diferente dos demais. Então, assim, ele vai surpreender todo mundo. Vai, e ele vai surpreender, vai ser uma revelação, porque ele é novinho, novinho de palco. Novinho e tá com muita vontade. Você vê, o moleque treina com sangue no olho, né? Sangue no olho. Na categoria Class Physique da Casa dos Campeões, você tem algum destaque em especial, Jorlano? Como o Júlio disse, né? Tem o PJ, que tá aí nessa busca do peso. Ontem até fiquei feliz de ver a postagem dele lá com 98 quilos. Então, agora tá mais próximo da realidade. Porque semana passada, eu ainda pensei que ele não fosse conseguir. De verdade. Ontem, na hora dele subir no cardio, eu tava do lado. Aí ele tem a mania de fazer de short e tal, sem camisa. Eu falei, vai botar um casaco. Aí ele olhou assim pra mim, pô, casaco. Falei, vai botar um casaco, tirar essa água. Aí ele foi lá, na hora, não é passando por cima do Júlio. Não, é ajudando mesmo. É ajudando, resolvendo. Mas, eu falei, não, eu sei o que eu tô dizendo. Bota um casaco. Aí ele saiu pingando do cardio. Ou seja, retenção pra caramba. Não, tipo, eu falei, agora é a hora de jogar tudo isso pra fora. Eu falei, agora não tem o momento de pensar duas vezes. Estilo máquina, faça. E nada vai ser pro mal. Nada do que eu dizer. Nada do que eu falar vai ser pro mal. Que nem ele tava meio cansado. Queria até tomar um energético. Falei, não toma não. Toma água. Não é água que você tem que tomar? Então, toma água. Coisa indo na linha, né? Aí ele foi lá, devolveu na geladeira. O geladeira ajuda demais essa molecada. Aí ele foi lá, devolveu. Porque tem risco que às vezes fica me olhando meio torto. Porque às vezes eu não gosto que eu chegue e fale. Mas foi o que eu já disse em outros vídeos. Falei, eu tô pra ajudar. Né? É igual o pai e mãe. Tem gente que chega a uma fase da vida que odeia o pai e a mãe. Mas o pai e a mãe ama. Quer ver bem. E aí quando ele fica adulto, ele beija o pai e a mãe e fala, Mãe, você me salvou. Exato. Entendeu? Aí ele foi lá, devolveu o energético. Foi, pegou o casaco, subiu e ó, sentou o pau. Falei, é isso aí, boa. Agora sim. Como você falou do Kleber também, o destaque, o físico novo, o músculo todo novinho. Desenvolve uma pose muito bem. Isso deixa ele muito na frente, estando que eu vi aquele dia na avaliação. Ele conseguindo ter destaque com pessoas mais prontas, só por posar bem. Que é o que eu sempre falo, pose ganha campeonato sim. Sim, sim. Então com certeza vai fazer um bom show e fora o Dredd que já vem já de um título aí. O Dredd é pró, sacanagem. Vai lá atrapalhar a vida de todo mundo. Vai atrapalhar a vida de todo mundo. E vai atrapalhar os outros aí. E o Carlos? O Carlos é incógnita, né? Então é a primeira vez que colocaremos ele no palco. O Carlos é campeão overall do Marcel Contest, sabia? Ele já é o campeão overall. Ele ganhou o overall do Marcel Contest na categoria Class Physique em Campinas. O último campeonato que teve antes da pandemia. Então ele é uma promessa. O Carlos é o que? Entrou agora? Entrou agora? Sim, sim. Eu fiz um treino de pose com ele, ajeitei algumas coisas. Precisa muito ajeitar as poses dele, cara. E falei, mostrei alguns pontos para ele que eu falei, você está vendo como que a pose faz toda uma diferença? Porque ele falou, cara, eu não sabia que eu estava assim. Eu falei, porque você não mostrou assim. Exato. Então agora... Saber mostrar. Agora é a hora de você mostrar isso aí. Entendeu? Claro que fazer um refino de dieta diferente agora no final, não sei como é que vai ser, não sei o que está acontecendo aí. O Júlio ofereceu ajuda, mas ele disse que ele já tem o preparador dele, ele quis ficar com o preparador dele. Então a gente não tem noção do que ele está fazendo. O que nós estamos dando é infraestrutura. Perfeito. Eu investi nele financeiramente, ajudei ele, a Max Titânio está oferecendo toda a parte de infraestrutura de alimentação e o CT, e o Júlio ajudou ele na parte de treino de membros inferiores, mas ele já tem um coach já e ele pediu para ficar com o coach, então a gente não tem muita noção da estratégia que ele está fazendo. Nós sabemos que ele tem muita dificuldade para bater peso, então eu espero, tomara que ele não deixe para bater esse peso muito em cima da hora, e não castigue tanto o físico, porque diferente do Masters Brasil, que ele pesou sexta e competiu domingo, nesse evento ele vai pesar sexta e competir sábado. Então não dá tempo de você realizar um bom trabalho de recuperação do físico se você castigar muito para a pesagem. É, e uma coisa que eu até vou ressaltar no caso dele em específico, como ele tem um membro inferior diferente, esse final vai fazer com que esse ponto possa sobressair um pouco mais. Se ele tiver que bater o peso, o corpo tira o peso de onde você é deficiente, é uma maldição, você já viu isso, né? Ele não tira de onde você é bom, ele tira de onde você é ruim. Ah, por exemplo, preciso bater o peso, tua perna é ruim, tua perna vai piorar. Vai ficar mais firme. Preciso bater o peso, teus braços e seu peitoral é mais murcho, você murcha ali. É, é complicado. Eu sei disso porque acontece isso comigo, o meu ponto fraco sempre foi braços. Eu ia secando, meu braço ia murchando, que foi uma coisa que o Júlio foi controlando na reta final. Por isso que meu peso bateu com 10 dias antes. Ele até brincou comigo, o Carlos falou, Renato, meu psicológico abalou porque ele falou para mim, você foi minha grande motivação porque eu sou um cara conhecido, então todas as pessoas que competiram contra mim estavam me assistindo. Estavam assistindo. Eu não sabia, mas eles sabiam. Eu não sabia que eles iriam competir, mas eles sabiam que eu ia competir. Ele falou, Renato, meu psicológico mexeu quando você, faltando 8 dias para a competição, fez um isto e ele falou assim, meu peso está batido. Ele falou assim, como assim? Eu estou com 8 quilos acima do peso. Eu falei assim, mas o meu trabalho de bater peso com o Júlio veio da semana 9. Eu fiz 9 semanas de preparação. Na semana 9 o Júlio pesou e falou assim, bom, então é aqui que a gente vai seguir, é aqui que a gente vai fazer. E o Júlio foi controlando meu peso desde a 9ª semana de preparação. Coloca carbo, tira carbo, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Eu acho que falta para... Com 8 dias meu peso estava batido. Aí o Júlio falou assim, agora vamos aterrissar só, só aterrissar. E ele foi lá. Minha última semana eu comi normal. Não teve nenhum sacrifício. Sim. Mas o Carlos é uma das grandes esperanças para a gente ir lá e buscar esse pró. Eu arrisco que ele vai trazer mais um, hein. Aê, que bom. Bom, e na categoria bodybuilder? Na categoria bodybuilder nós teremos alguns caras aí que vão para assombrar, né. Então aqui na casa dos campeões nós temos o Léo. O Pony está bem, vai ser estrega dele conosco. Já apresenta uma condição que ele nunca teve na vida. Mas ainda falta, né. Falta maturidade em membros inferiores. Então a gente está se esforçando o máximo para conseguir trazer mais condição nos membros inferiores. Ele já está com a pele bem fina, mas é mais questão de trabalho por ele ser muito novo. Eu acho, Júlio, que pela questão de anatomia dele, por ele ser um homem extremamente pequeno, mesmo ele não tendo as características de um nanismo, da doença nanismo, ele tem o tamanho de um anão. É verdade. Ele tem o tamanho de um anão. Ele é um anão de tamanho. Ele não é um anão da doença nanismo, mas ele é um anão de tamanho. A gente percebe isso, uma dificuldade muito grande no retorno venoso, né. A gente percebe que as pernas e as panturrilhas dele não têm o mesmo retorno do que os membros superiores. Exatamente. E isso é uma dificuldade que a gente está lutando. O Júlio está lutando contra essa dificuldade. Ele seca da cintura para cima e da cintura para baixo, a gente percebe água. Mas não é a dieta, não é o protocolo ajustado. É uma característica singular do corpo humano dele, que é um corpo humano totalmente diferente. Totalmente. O ser humano não tem 1,35m. Entende? As quantidades de proteína que ele trabalha são sempre baixas. Ele come pouco, ele não come muito. E ele mantém um peso corporal e ele não perde a estrutura muscular que ele tem. É muito engraçado isso. Eu acho que você literalmente fez... Teve um case na sua mão, né. Você virou e falou assim, cara, eu nunca cuidei de alguém tão diferente na minha vida, né. Porque como é que é cuidar de uma pessoa que tem 1,35m. Então, eu imagino que... Não sei, posso estar falando uma baita de uma besteira. Mas talvez os órgãos internos dele também, proporcionalmente, podem ser menores. A quantidade de sangue provavelmente é menor. Com certeza. O coração menor. O coração menor. E aí, o Júlio, ele tem uma experiência de décadas com atletas normais, de estatura normal. Então, Júlio, que desafio, hein. É, o meu menor atleta tinha sido o Diego, o vilão. Agora é o pônei, né. O vilão virou um open perto do pônei. O vilão é um jogador de basquete. Um jogador de basquete perto do pônei. O vilão nunca se sentiu tão grande. Nunca se sentiu tão grande. Vou dar um destaque aqui. Apesar do tamanho, o menino tem uma força gigantesca. Mesmo no Carbo Zero, ele treina muito pesado. Treinou comigo dois dias. Ele é forte, cara. Forte. Bem. Forte. Forte. Por isso o apelido pônei. Eu entendi. É isso aí. Porque ele tem a força de um cavalo. É. E o tamanho de um pônei. Exato. Que legal. O Leonardo, que é o cara que vai talvez até 102, talvez até 90, eu não sei. Eu estou esperando o físico dele ficar pronto. Onde ficar pronto, o Léo vai. Ele está no melhor físico da vida dele. Ele nunca teve esse tamanho. Nunca teve condicionado. E o Léo é um cara quietinho, muito tímido, aparece pouco. É. Raramente vocês ouvem falar do Léo. Prestem atenção nesse atleta. Porque talvez ele seja a grande estrela da categoria bodybuilder da Casa dos Campeões. Sim, ele vai vir muito condicionado e ele vem, está com sangue no olho. Ele sabe o tamanho da missão que eu dei para ele, mas ele está determinado a concluí-la com sucesso. E aí E aí Obrigado.